Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. Faltou ligar isso aqui de volta, isso aqui faltou eu configurar para fazer urânio infinitamente. Não quero uso manual, se não eles vêm trazer pouquinho para cá, então tira o uso manual que eles não trazem pouco, quem vai entregar só esse cara direto, o urânio vai ser produzido, vai cair no chão e vai o urânio líquido, vai descer por aqui, vai pingar aqui embaixo e já vai virar essa quantidade, virou terra. E cadê o urânio? Faz brincadeira, deixa cair a próxima gota aqui que agora... Tá, beleza, ok. 8 kg de urânio aqui, vai resfriar. Beleza, pode deixar assim por enquanto. Eu não preciso passar para o lado de lá, então deixa esse urânio aí, sem problema. Essa parte aqui eu posso já tirar fora, né? Não preciso mais ir até lá. Espera aí, deixa eu só... É que eu perdi o acesso para lá, né? Mas tudo bem. Tira aqui, certo? É que essa terra aqui... Era limo que tinha aqui para ter feito esse bloco de terra? Achei meio estranho isso aqui, tá? Mas tudo bem, vamos fazer essa automação aqui que eu não lembro mais como é, mas está passando um cabo de automação daqui para cá, porque eu quero que essa portinha feche toda vez que estiver acima de um quilo. Eu não sei se vai precisar, tá? Porque quando eu fazia isso aqui, antigamente, era porque eu já tinha muito urânio enriquecido guardado. Tá? Era esse o motivo. Então aqui já tem 12 quilos, ó. Mas eu acho que ele produz muito mais rápido do que o reator gasta. Né? Mas de qualquer maneira, vamos fazer essa automação aqui. Eu preciso agora fazer um carregador de transporte. Que eu posso pôr... Aqui? Não tem problema. Vamos fazer de aço? Carregador de transporte. Esse cara não tem temperatura de sobreaquecimento, então tranquilo. E lá para dentro... Quem está morrendo de fome? Ninguém. E lá para dentro, vamos puxar o trilho de... Eu faço... Espera aí, eu tenho que fazer aqui uma... Acho que eu não tenho ainda, né? Porque senão ele vai puxar de 20 em 20 quilos. Aqui. E aí vai cair 20 quilos ali. E aí ele vai entregar 20 quilos aqui. Então eu tenho que limitar os pacotes. Deixa eu só ver como é que estão as pesquisas aqui. É... Cadê? É, temos aqui o limitador de pacote, mas na verdade a gente sabe que ele não limita, né? Ele só conta. Ih, mano, eu esqueci. Eu não lembro se é o limitador de pacote, porque... Eu lembro que ele tinha um problema, o limitador de pacote, mas eu não estou lembrando o que é, mano. Faz tempo que eu não mexo com essa porcaria aqui. Tá, eu vou fazer e a gente vai descobrir durante o processo aí, porque eu realmente não lembro. Vamos fazer aqui... Cadê? Logística. Aqui, ó, limitador de pacote. Conectado. Pode desligar o fluxo matérico automaticamente quando a quantidade especificada passar por ele. Tá. Acho que eu tenho que combinar ele com alguma coisa, não é isso? Fazer aqui dentro, ó. Que aí eu posso fazer de aço. Eu acho que ele não tem temperatura de sobreaquecimento, né? É, ele não tem, mas se eu fizer ele de um material muito... Alguém fez uma bagunça. Mano, como é que você veio parar aqui, meu filho? Tá preso. Ele tinha todo o direito de chegar aqui, tá? Ninguém vai tirar esse direito dele, não. Tá faltando material aqui, ó, pra terminar essas escadas. Acho que é arenito, tá? Acho que acabou o meu arenito. Aqui, aqui. Certo? E aqui a gente vai... Escavando. Pode escavar. Bom, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Eu não lembro, tá? Desculpa. Mas realmente eu não lembro. Então, vamos meter esse cara aqui de aço aqui. Posso colocar ele até aqui no chão. Sem problema. Ou aqui. Pode ser. Ou aqui fora também. Não, eu vou pôr aqui, ó. Aqui. O trilho transportador. Daqui. E ele vem pra cá. Abaixo, né? Abaixo de um quilo. Aí quando estiver acima de um quilo, ele liga de novo. E aí, eu acho que é o seguinte. Não lembro. Acho que é aqui, ó. É um ligado do outro aqui. É o reset e liga na entrada. Que aí ele vai passando de um em um quilo. Porque os trilhos, diferente dos líquidos e dos gases, eles não juntam, né? Então, se passar um trilho com um quilo... Ó, meu filho, tá congelando aí. O que tá acontecendo? Nossa, ficou 31 gramas de nafta aqui. Deixa eu terminar tudo aqui. Aí eu faço o ajuste. Porque ficou gelo aqui, ó. Como é que congelou isso aqui, mano? Ó, e aqui eu preciso jogar um pouco de... Pode ser petróleo, porque eu tenho várias garrafinhas de petróleo já. Estão trazendo já. Né? Pra fazer aqui no chão aqui o petrolinho. Pra resfriar essa brincadeira. Deixa eu só eles terminarem tudo aqui. E aí eu já faço pra ver se funciona. Né? Vamos acelerar essa construção aqui. Certo? Finalizando isso aqui, se tiver tudo funcionando, tudo certo. Aí eu passo pra cá e se der tempo a gente trabalha com o... O que eu falei que ia fazer no episódio passado, né? Que é o viveirinho lá de Pacu. O... A omeleteira automática. Aí que faltou. Cano de abático. Pode ser esse aqui, não tem problema, não. Vai até aqui. Aí aqui a gente vai trabalhar. Agora... Tá. Eu vi aqui uma coisa errada aqui, mas parece que já voltou ao normal já. Eu vou colocar aqui 20 graus. Na verdade isso aqui eu posso pôr 50 graus, não tem problema não. Aqui não precisa ser frio. Ó, já tem aqui ó, 52 kg. 52 kg de urânio, mano, faz muita energia, muito vapor. Faz muito tudo. E ainda aqui dentro eu preciso espalhar essa temperatura, né? Tô esquecendo um detalhe importante que quando ele solta, ele solta aqui no meio o vapor. Eu preciso espalhar essa temperatura mais ou menos assim, ó. Eles não vão alcançar essa altura, né? Aqui eles alcançam. Acho que assim tá bom. Aí ó, perdi o airlock aqui mesmo. Já era esperado. Move essa náfeta pra cá. Move ela pra cá. Que aí eu espalho ela aqui e depois eu fecho e abro a porta. Só não posso perder essa aqui também, né? Ai caramba, faltou energia desse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Uma unidade. Vamos ver. Caramba, eu esqueci realmente como é que faz esse negócio aqui, viu? Tô perdidinho aqui. Vamos ver. Se eu lembro. Vamos lembrar. Vai lembrar fazendo. Aqui. O que que eu preciso aqui? Eu preciso de material fabricado. Urano enriquecido. Beleza. Assim que ele fizer o cabo ali já começa a passar. Vamos ver se deu certo, ó. Pera aí. Tem uma pausa aqui. Tem que ficar esperto aqui, tá? Porque, ó, tá vendo que ele puxa os pacotão de 20 quilos. Certo? Vamos ver. E aí ele passou o pacote de 1 quilo. Tá, é assim mesmo. Perfeito. É, isso aqui o limitador não funciona com o líquido. Porque na hora que para aqui o líquido, ó, vai cair. Entregou. Aí vai abrir. Aí vai parar. Porque toda vez que estiver acima de 1 quilo, ele vai liberar. Ó, já começou a trabalhar de novo. O reator já tá trabalhando, ó. Já temos... Essa brincadeira aí já tá acontecendo. Deixa eu... Putz, pior que chegar aqui e vai dar problema, hein. Porque agora, com essas configurações de dificuldade, eu não sei qual que vai ser. Mesmo vindo pra cá com o traje, pode ser que dê ruim. E aí, pra finalizar, o que eu preciso? Eu preciso de temperatura, né. Porque ele solta essa água aqui. Tá vendo subir na temperatura da água ali, ó. De resfriamento, ó. É, isso aqui vai ser um problema, hein. Eu vou ter que parar isso aqui. Vamos ver como é que vai subir a radiação dele aqui, ó. 13.8. 15. 16. Olha, ele tá soltando vapor a primeira vez, ó. 20. 21. 25. Isso porque é a exposição atual. Tá, eu vou colocar então aqui a automação nele. De temperatura e vou parar de trazer pra cá os... Deixa eu dar um clears aqui, ó. Certo? Que aí ele gasta esse restinho de urânio e para. Ó, tá vendo? Já ficou doente, já. Radiação leve, ó. Já vai perder mais energia. É, tem que tomar cuidado nessa dificuldade. Se fosse na dificuldade normal do jogo, eu nem ligava. Então, eu deixava os duplicantes entrar aqui. Ele vai gastar o restante do urânio. Putz, tem 21 quilos nele. Enquanto ele ficou aqui, radiação leve. Acho que fazer umas pílulas da radiação não seria uma má ideia, não, viu? Eu vou proibir o acesso pra ele por enquanto. Vou proibir. Beleza. Deixa assim. Deixa acabar com esse urânio. Esqueci de fazer a automação da temperatura, tá? Do... Do reator. Que é o seguinte, ó. Ó, eles já jogaram o petróleo aqui, ó. Já chegou em todas as turbinas, ó. O petróleo. Então, isso aqui eu já não preciso mais. Né? Já tá no pé de todas as turbinas aqui, ó. Então, tá tranquilo. Pode desmontar isso aqui e fechar aqui de volta. Ó, a malata voltou pra cá sozinha, ó. Fechou o airlock de volta. Deixa eu trancar essa porta e depois eu abro de volta. E aí voltou ao normal. Vamos acelerar pra gastar logo. Esse urânio, ó. Tá vendo? Gasta muito devagar, ó. Tá vendo, ó. Ó a velocidade que cai 100 gramas, ó. É muito lento. Acho que 1 kg aqui é muito, né? Esse cara aqui, ó. 1 kg é muito. É 100 gramas, eu acho. Acho que é 100 gramas, tá? Acho que 1 kg foi muito, beleza? Agora eu posso abrir a porta de volta. Já tem um vaporzinho lá dentro. Morrendo de fome, né? O Thiago. Já vou mandar ele de volta pra pesquisa, porque eu tenho que terminar logo essa pesquisa aí, né? Que é aqui, ó. Tá vendo? Faltou quase nada. Vamos lá. Enquanto o reator vai gastando, não tem mais perigo, eles não vão mais entrar lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá a lagar fruta em conserva. E eu quero ver qual que vai ser a qualidade que ela vai chegar aqui. Deixa eu tirar o não controlado aqui, que senão eles não entregam e fechar isso aqui, né? A gente tá morrendo de fome, Thiago. Pronto, vai comer. Quer ver em que condições isso vai chegar aqui. Opa! Nice! 92%. Agora eu vi vantagem. Aqui é o seguinte agora, ó. Remove a lagar fruta. Certo? Abre. E aqui é... É... 30 segundos, né? Tinha colocado 30 ou 40? 40 segundos eu tinha colocado. 40 segundos... Pera aí. Pera aí. 40 segundos. Pra 200. Vai fechar. E aí o oxigênio vai vir pra cá, ó. Vai aumentar a quantidade de oxigênio aqui. Tá vendo? Foi pra 5 quilos, ó. Porque ele puxou todo o oxigênio que tava aqui e jogou pra cá. Por isso que esse bloco tem que ser permeável ao ar. E pronto. Só mandar o menino de volta pro espaço. Bora! Tudo certo? Tudo certo, né? Agora tá tudo certo. Tripulação. Assim que ele entrar... Ah, falta escolher o destino. Vem pra cá. Vai, Thiago. Trabalhar. Vagabundo. E eu esqueci de tirar ele da... Nossa, ele já lançou já. Já tá no espaço. Ainda não, né? Enquanto não chegar a energia... Aí, agora tá no espaço. Ele já começa a trabalhar. Eu esqueci de tirar ele da rotina, né? De pesquisa. Ó, ele ficou ainda, ó. Com 39 radios, ó. Vai baixando bem na moralzinha. Toda vez que ele for no banheiro, ele vai perder uma quantidade boa, né? Mas ele ainda tá com a doença da radiação leve, ó. Enquanto não baixar a quantidade de radiação, não diminui. É por esse motivo que o duplicante morre, tá? Quando ele... Ele fica infectado no talo. Esse é o motivo. Sua cama é essa aqui, viu, Thiago? Não quis deitar na cama, não. Pronto. Voltou a trabalhar. Agora a gente pode esquecer o menino aqui. Ele deu uma estressadinha, né? Só que aqui dentro ele ganha mais 10 de moral. Ó, estresse líquido do dia, ó. Menos 4%. Então, beleza. Tá resolvido o problema dele. Dormiu de novo. Acho que vai abrir a comida já, já. Ele tá morrendo de fome, mas ele aguenta... Até abrir aqui, ó. Deixa eu só confirmar aqui, né? Vamos dar um tempinho aqui. Ó, morrendo de fome. Apesar de aparecer vermelho aqui, o prendendo o fôlego, tá? Não estressa prender o fôlego. Ó, abriu a comida. Aí vai lá, pega... É, não é... Ele respirou primeiro, tudo bem. Depois vai dar tempo. Deu tempo. Pega tudo que ele precisa pra se alimentar. E tá resolvido. Beleza. Voltando pra cá, pra base. Shift 1, né? Como é que nós estamos aqui? De vapor já tá de boa. Quantidade 6 quilos já, ó. De urânio. E aí eu vou remover, tá? Esse... Esse urânio daqui, desses trilhos. E vou mudar. A quantidade muito alta, 1 quilo. 1 quilo eu não tenho um ajuste fino, tá? Eu preciso do ajuste fino da temperatura aqui dentro. E o que me dá esse ajuste fino é exatamente a quantidade de urânio que tem no trilho que vai cair aqui aos poucos. Então, aqui também não é 1 quilo, tá? 1 quilo é muito pra entregar. Vamos entregar de... 500 em 500 gramas. Que eu acho que é o mínimo que entrega, né? É, eu acho que é o mínimo. Só pode entrar aqui quando ele desligar. Não esqueçam que o reator, enquanto ele tiver urânio dentro dele, certo? Ele vai torar a temperatura pra fora. Ele vai jogar vapor, vai jogar lixo. Ele não tá nem aí, tá? O reator. Mesmo você desligando ele na automação, tirando o piso dele, deixando ele sem fundação, ele vai continuar funcionando, tá? Ele só vai parar mesmo se você desconstruir ele manualmente, ou se ele derreter, né? É a única maneira. Que, no caso, por isso que eu fiz ele de chumbo aqui. Porque aí o chumbo, né? Ele chega a 327 graus e vira história. Vamos lá. Vamos só esperar ele terminar aqui o restinho. Ó, tá vendo? Ficou 78 quilos de vapor aqui, mas ainda falta esse vapor que tá aqui. Então, isso significa que já deve ser o suficiente e eu já posso desconectar isso aqui, ó. Pera aí. Desconecta aqui, Marcelo, ó. Desconecta aqui, pronto. Estranho, né? Não passar pra essa outra ponte aqui, ó. Tirar aqui. E essa água aqui vai virando aos poucos também. Ele tá na prioridade máxima. Oxi. Ó, desligou. Certo? Sobra um pouquinho de radiação ali no chão, que é do lixo radioativo, que é exatamente daí onde vai vir os nossos rádio-raios. Mas aqui pode liberar de volta. E aí vamos deixar a galera terminar os trabalhos aqui dentro. É coisa que você tem que ir com calma, viu? Quando mexer com o reator, você tem que preparar tudo e ter vários sistemas de segurança pra se caso dê algo errado. Eu vou colocar um de cada lado. Um aqui, um aqui, ó. Apesar que enquanto um estiver verde, o outro... Só se eu colocar uma porta end, né? E nem é direto, né? É o contrário. Não pode deixar só um mesmo. Ó, a parte aqui do... Da automação aqui de geração de lagalarta tá funcionando perfeitamente, né? Como é que eu sei? Porque toda hora que eu venho aqui não tem doçouro e tem lagalarta aqui, ó. Então quando elas ficam adultas, eles vêm, laçam ela e levam embora. Né? Colocar uma saidinha por aqui, assim, pra eles trazerem mais rápido pra cá. Tipo, colocar uma saidinha aqui, ó. Dessa forma. E aí eles saem por aqui, né? Eles entram aqui e já saem aqui embaixo, já. Pra você esperar todo o caminho. É que é estranho. A porta aqui, eles não estão vindo abrir. Tá dando como inalcançável essa porta. Essa porta tá dando como inalcançável. Pera aí. Eles têm acesso lá. Não, pera aí. Vem aqui. Tem acesso, sim. Vem aqui. Eu vou ter que desconstruir a porta. Sabe por quê? Acho que é porque eu tranquei ela enquanto não tinha acesso. Mesmo permitindo agora, eles não estão vindo, ó. Aí. Pronto. Acabou ficando a nave daqui, mas é pouco. Tem que tomar cuidado. Pô, desentregou tudo de novo aqui, mano. Caiu no chão. Falha no engano, né? Esqueci que desconstruindo. Ia cair tudo no chão. Entregou mais vários quilos aqui, ó. Cinco quilos. Deixa eu priorizar isso aqui pra eu proibir o acesso de novo deles. Vai daí, mano. Ixi, já pegou. Nossa, aqui é muito forte a radiação, mano. Aqui não vai dar, não. Volta e volta. Faz a porta aí. Construir a porta, mano. Eita, vai dar ruim isso aqui. Marcelo, vai dar ruim. E pior que nessa configuração de dificuldade aqui, a pílula de radiação, ela praticamente não vai ter nem efeito. Eles estão me ignorando. Eu preciso que alguém construa a porta aqui, tá? Aí, veio construir. Nossa, estão tomando muita radiação aqui. Deixa eu colocar isso pra voltar pra base. Que aí eu ganho tempo, né? Você também. E para a base. Pior que eles vêm com tanta vontade de trabalhar. E aí, só porque não pode. Aí, o outro aqui. Pronto. Os três voltaram pra base. Já não vou ter mais problema. Tem que esperar gastar de novo, né? Os ossos do ofício. Proíbe o acesso. Pera aí. Deixa eu deixar a porta aberta primeiro. Não, deixa eu proibir o acesso já agora. E esperar acabar isso aqui. Nossa, até onde vai? O importante é que o meninão aqui já tá funcionando. Bom, enquanto eu vou gastando isso aí, deixa eu fazer a parte ali. Do armazenamento do lixo. Que eles já chegaram até aqui, ó. Como é que eu vou fazer esse armazenamento? Vamos subir. Vou armazenar isso mais ou menos aqui. Então, pode trazer isso aqui até o final. Sem problema. E a gente trabalha nessa área aqui. Eu preciso de blocos permeáveis. Portas, né? É melhor, né? Porta é melhor. Uma porta aqui. Uma porta aqui. E um bloco aqui. Eu não sei se essa altura tá boa, mas eu acho que tá. E um bloco permeável aqui. É que aqui o esquema é o seguinte. Pera aí, deixa eu lembrar o que que é. Tá, eu preciso desse cara aqui dentro, ó. Ó, vomitando por radiação. Também fica muito tempo sem mexer com as coisas. Acaba esquecendo. Ó, aqui embaixo vai tá concentrado todo. Então, esse cara, ele tem que ficar aqui, ó. Esse cara fica aqui. E aí, eu preciso de duas garrafinhas de lixo radioativo. Bom, não sei por que que eu tô deixando esse... Ah, é porque eu ia colocar a saída aqui, né? Pra que escorra pra cá e fique os dois gases... É verdade. Eu acho que eu tenho que pôr a saída aqui, ó. É. É isso mesmo. E o que que eu fiz isso aqui? De arenito? Não me parece uma boa ideia. Não sei por que, mas não me parece seguro fazer de arenito isso aí. Vou fazer ele aqui de rocha de obsidiana. Aqui. Certo? Aí, eu preciso de paredes de fundo. A mais bonitinha que eu tiver. Aqui. Aqui vai ficar concentrado tudo num bloco só. Aqui vai ter um tipo de gás. E aqui vai ter outro tipo de gás. Certo? Aqui vai ter a saída de... De líquido, que sempre vai ter um pouquinho de líquido aqui no pé dela. Certo? E por enquanto eu não ponho esse cara aqui, que eu preciso trazer mais uma pra cá ainda. Então, vai ter uma aqui e uma aqui. E aí, esse rádio-raio vai sair em linha reta por aqui. Podia ser um bloco pra cima. Mas, de qualquer maneira, pega no duplicante um bloco pra cima. Dois blocos pra cima, né? É. Eu faço um ricochete nele aqui. Eu vou manter essa altura mesmo. E aqui eu faço uma ricochetada nele pra ele ir pro lado de cá. Saídinha de líquido aqui. Ó, o cano quase acertei, hein? Um pouquinho pra cá. Deixa eu trancar essas portas antes que eu esqueça. Aqui eu preciso de... É que eu posso fechar com uma porta, né? Na verdade, é mais seguro fechar com uma porta aqui em cima. Não posso por... Tem que ser porta, tá? Eu não posso colocar aqui porque senão o gás vaza. E aqui vai ficar o líquido também. É meio perigoso, né? Vou colocar outra porta em pé aqui. Vai ficar estranho pra caramba. Vamos fazer três portas pra ficar legal. Ela não encosta lá em cima, né? Tá o vácuo dividindo. Certo? Por enquanto, deixa assim. É o Tiago morrendo de fome, tá? Vamos dar só uma olhada como é que ele tá? Tá bem? Tudo bem aí, né, Tiago? Ele tá morrendo de fome, mas vai abrir agora. Bem na hora que ele respirou. Timing perfeito. Tá vendo? Três vezes por ciclo não tem erro. Ó. Foi no banheiro. Já perdeu toda a radiação que ele tinha. Né? Olha lá. Ele tá ganhando um pouco porque ele tá no espaço, né? Mas toda vez que ele vai no banheiro, ele... ...deleta essa radiação que ele tá ganhando aqui. Certinho, gente. Tá bom. Vamos voltar aqui. Vamos botar aqui que interessa. Aqui eu preciso de um esvaziador de botijões. Acho que é mais fácil mandar trazer o botijão direto. Não. Vou fazer assim. Fazer do jeito que eu sempre faço. Esvaziadorzinho de botijão aqui. Isso significa que eu já posso ligar a bomba. Pode ativar. E vamos abrir essa porta aqui. Pode liberar a galera. E refazer aqui, ó. Eles vão terminar toda essa área aqui dentro. Essa bomba vai ser ativada. Vai começar a puxar lá pra cima. E eu tenho que precisar finalizar aquela área lá em cima, né? Antes de que a radiação pegue pesado. Meu filho, a comida tá aí. O que você tá reclamando? Deu 88 quilos de vapor aqui dentro. Eu queria 100, mas tá bom. 88 é um ótimo valor. Só que o vapor tá muito frio pras turbinas trabalharem, né? A gente vai resolver isso já já. Enquanto eu tenho de urano enriquecido já. Olha que coisa linda, ó. Já tenho 144 quilos armazenados aqui. Aqui eu baixei pra 100 gramas. E aqui eu coloquei 500 gramas, né? Toda vez que tiver abaixo de 500 gramas, abre lá em cima. Mano, eu vou pôr 100 gramas aqui também. Ó, bombeou. Pra ficar seguro. Ó, tá vendo? É isso que eu quero, ó. Então vai ter uma bolha aqui. E eu preciso de mais uma bolha desse lado aqui. Já tem 400 quilos aqui em cima. Caramba, que rápido. Pera aí, eu tenho que parar aqui. Não pode bombear tudo não. Porque senão daqui a pouco faz o outro... Aí, eu já ia passar já da quantidade. Deixa eu dar um please aqui, ó. Certo? Vamos fazer... Pior que é o Thiago que esvazia canos, né? Não tem problema não. Desmonto aqui. Esse cano. E aí vai cair no chão. Eu seco e levo pra lá essa garrafinha. Ó, caiu aqui no chão. 10 quilos. Seca. É... Pera aí, deixa eu só desligar aqui, ó. A energia. Porque senão ele vai puxar, jogar lá pra dentro e vai voltar a funcionar de novo isso aqui. Pera aí. Aí, pronto. Não é pra jogar lá ainda. Deixa eu trabalhar aqui, pô. Aí, esse lixo radioativo... Ele vai ser movido pra cá. Que ele vai segurar, né? O outro gás. Subi 10. E aí, chegando ali, eu libero ele. Então, tudo que eu tiver vai tá concentrado... Ah, é verdade. Eu tenho que pôr ele aqui embaixo, né? Eu tenho que pôr ele dentro do... Tá vendo? Eu já ia fazer besteira, ó. A concentração máxima de rádio é aqui, ó. Então, agora eu tenho que trazer os dois gases pra cá. E ele tem que ficar aqui dentro, virado pra cima. E vai ter outro virado pra cá, ó. Isso. Aqui é só esvaziar. Esvaziando, eu posso trazer os gases pra cá. Então, eu posso trazer, eu acho que... Só pôr tarefas aqui, que eu sei se eu tenho ou não, ó. Beleza, eu tenho cloro. Pode trazer. Vamos trancar essas duas portas aqui. Trancado e trancado. Porque o tiro... O tiro não, né? O... A puxada do... Da radiação, ela vem desse bloco aqui, ó. Esse bloco vai concentrar toda a radiação. Pera aí. É que eu queria só que trancasse, mas... Hum, vai ficar preso. Não, não ficou. Ó. Certo? Então, o cloro já tem um gás. Agora eu preciso de outro gás qualquer. Devo ter oxigênio, provavelmente. Só olhar aqui nas tarefas, ó. De óxido de carbono. Tenho também, ó. Então, resolvido. Essa garrafinha aqui, eu podia até estourar ela aqui, tá? Mas não faz diferença pra mim, não. Vamos, gente. Quanto falta de pesquisa? Tá. De pesquisa, falta 198. Falta 52, né? Tá. Quanto é que ele já tem lá? No pé dele aqui, ele já tem 54. Olha que cagada. Vou descer. Vou descer, tá? Vou descer pra fazer essa pesquisa. E aí ele já finaliza essa pesquisa e já fica mais tranquilo. Pode deixar aqui sempre agora no vermelho. E volta pra casa, Thiago. Pronto. O Thiago voltou de volta. Tá de volta ao seio da base. Cadê? Ninguém veio trazer aqui, ó. Oxi, já trouxe. Já tá aqui, ó. Hum, 380 gramas. É meio perigoso, mas... Tudo bem. Tá aqui no espaço. Tá tranquilo. Então, a minha área que eu não posso chegar perto de maneira nenhuma é essa área aqui, ó. Tá? Todo esse quadrado aqui em volta desse local aqui. Eu não posso nunca chegar perto disso aqui, tá? Jamais. Então, tira esses quatro blocos aqui. Que eu não quero mais conversa com você. É... Já tá garantido o airlock. Vamos só botar a portinha aqui e trancar. O Thiago tá morrendo de fome, mas ele... Não desce... Hum... Esqueci de... Não. Ué, por que ele não desceu? Ah, ele desceu sim, pô. Tá maluco esse Thiago aí? Ok. Isso aqui eu já posso desmontar pra trocar, né? Pode desmontar isso aqui. Ó o Thiago lá na base, ó. Foi comer. Come, Thiago. Acho que tá faltando mesa, não tá não? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. É. Eu já tenho vinte duplicados. Alguém tá comendo fora do restaurante aí, gente. Minhas calorias tão aumentando. É um bom sinal. Eu queria mexer com o omelete, mas eu acabei focando aqui, né? Não tem problema não. Então, o importante é funcionar. Isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora. E aqui, toda vez que estiver abaixo de... Vamos pôr 220 graus? Certo? Qual que é o grande macete aqui? Quando ele tá desabilitado por automação, tá? O autocoletor, se eu não me engano, ele não entrega o material. Se eu não me engano, não. Tenho certeza. Tá? Quando ele tá desabilitado por automação, o autocoletor não entrega o material. Beleza? Vamos lá em cima agora. Já fez a porta. Cheguei just in time. Só que ainda falta isso aqui, ó. O gerador, né? Cavucado aqui dentro. Certo? E esse cara aqui, por enquanto, eu não preciso ligar ele. Tá? Mas eu vou puxar o cabo pra cá, pra baixo. Porque eu não preciso, por enquanto, que ele gere nada pra mim. Eu só preciso que ele esteja no local certo. Eu preciso de um desse e preciso de um refletor aqui. Eu posso até tirar essa porta e colocar o refletor pra tirar pra cima, mas é arriscado, tá? É arriscado porque essa bolinha aqui pode dar ruim. Então, se ela estiver dessa forma aqui, fica mais seguro. Vou pôr o defletor aqui. E vamos garantir já que tem automação pra se caso precisar depois. Então, puxa pra um local seguro essa automação. Tipo aqui, ó. Pra cá. E pra cá. Depois que a gente precisar mexer com isso aqui, a automação tá na mão. Né? E a energia também. Já puxa também. O problema de passar energia por aqui é que eu vou ter que usar cabos de tungstane aqui em cima, né? Porque nem o aço aguenta o foguete depois. Eu falei que ia tirar essa plataforma, né? Tá vendo? É isso mesmo. Essa plataforma aqui não vai... Não vai dar pra usar ela, não. Mas as outras dá. Esse bloco sai daqui. Bom, eu vou ter que fazer tungstane de qualquer maneira. Então, traz pra cá. Pra área segura, né? Não consegue mais tecidão. Caramba. Será que se eu abrir a porta ali? Eles conseguem? Tá construção inacessível. Porque eu tirei a escadinha ali da descida. Esses cabos aqui também eu vou ter que trocar, viu? Não vai aguentar a temperatura, não. Isso aqui eu coloco uns blocos aqui. Posso até travar essa área aqui, né? Acho que eu vou fazer isso, viu? Um bloco adiabático aqui, ó. De rocha ígne. A área segura é essa área aqui, ó. Dois blocos pra lá. E dois blocos pra cá. Vou botar a escadinha aqui pra descer. Você tem acesso lá agora, né? Não, tá inacessível ainda. Tá bom. É. Tá bom. Descível Santos. Peraí. Tira esse aqui. Isso aqui vai ficar virado pra cá. Esse aqui vai ficar virado pra cá. E a ideia é que eu suba essas portas, né? E o tiro passe nessa reta aqui, ó. Então, esse aqui fica aqui, ó. Vamos lá, galera. Nesse episódio aqui eu preciso botar pra superpressurizar isso aqui. Estão chegando rapidão aqui, né? Porque tem uma estação de lançamento bem aqui, ó. Muito forte essa estação de lançamento. Vai, meu filho. Putz, vocês vão esperar fechar porque vai cair uma chuva de meteoro. Vamos ver se deu tempo. Olha, deu tempo. Tá identificando. Ah, não. Tá não, ó. Tá não. O certo é essas portas aqui subirem mais um, tá? Então, os raios vão passar coladinho aqui em cima, ó. Aqui dentro eu acho que já foi tudo. Essa porta pode ser trancada agora. O Thiago tá estressado porque ele não tá no espaço. Tem que mandar ele pro espaço de volta. Tem tudo lá garantido já pra ele. É só lançar. É só lançar. Tripulação. Mudar destino. Vem pra cá. Já pegou todos os bancos de dados. Já deve tá pesquisando. Olha lá, só falta agora a pesquisa científica aplicada, né? A pesquisa amarela. Que já deve tá rolando. Fala nisso, faz tempo que eu não olho lá. Como é que... Ah, não sabia que tinham feito isso não, pô. É isso aqui. É uma alteração interessantíssima. Agora o... O regolito passa direto pelo... Pela plataforma. Caramba. Faz tempo que eu não mexo com o regolito no jogo, hein? Nossa, mano. Nem lembro a última vez. Essa porta aqui eu já mandei trancar. A buca tá vindo. Isso aqui pode desconstruir. E aqui eu vou pôr uma porta só por garantir esse caso precisar vir aqui, né? Mas o ideal é que não precise. Pronto, gente. Conectou aqui. Temos agora nosso sistema. Tá? Vamos conferir pra ver se tá sendo deletado algum gás aqui, ó. 380 gramas. 8 quilos. E todo o lixo radioativo sendo comprimido em apenas um bloco. E agora vai começar a subir essa radiação aqui, ó. E o ponto exato aonde o gerador de rádio-raios gera, né? É exatamente dentro desse bloco aqui, ó. Por isso que a ideia é sempre colocar no máximo ali, no... No máximo possível, né? Eu vou deixar isso aqui virado pra cima só por segurança. Pronto. E ninguém passa nessa porta aqui, ó. Caso aconteça alguma emergência, alguma coisa assim, aí eu... Eu tento vir aqui pra resolver. Mas a ideia é eu nunca mais precisar vir aqui, tá? Principalmente esses blocos aqui, ó. O restante tá ok. Muito bom. Beleza, galera. É isso. Temos o sistema de pressurização. Vamos ter o motor logo mais. Tá fazendo a pesquisa. Aqui já tá tudo certo. Só falta ligar, né? Acho que já tá tudo pronto aqui pra religar. Vapor muito frio, ó. Vapor abaixo de 220. Ele mantém funcionando. Vapor acima do 220. Ele desliga, né? A automação. E o autocoletor para de entregar. Tá? Isso aqui são sistemas de segurança, tá? A quantidade que fica aqui. Esse aqui abrindo e fechando. Passar por aqui apenas de 100 em 100 gramas. Porque se caso acontecer de fazer uma entrega muito grande pro reator e você precisar parar ele em algum momento, você tá lascado. Você tá lá muito lascado. Vamos ver como é que o Thiago tá aqui. Pera aí que faltou liberar comida pro coitado, mano. Abre lá. Vai comer, Thiago. Aí. Tá vendo? Esse negócio aqui tem que ficar configurando, mano. 200. E aqui 40 segundos. Certo? Eu posso manter sem configurar aqui? O problema é que vai ficar abrindo e fechando isso aqui à toa, né? Enquanto ele não tá aqui. O oxigênio parou de cair dentro da sala. Acho que o estresse dele já vai voltar ao normal já. Já tá diminuindo já. Certo? Beleza, galera. Estamos trabalhando já com radiação. Já temos rádio-raio. A pesquisa... Deixa eu ver a pesquisa. O que que tá acontecendo lá? Porque faz tempo que eu não olho, hein? Será que acabou meu... Não, eu tenho ainda. É, só é meio lento, né? Só é meio lento. Podia mudar o computador de estudo da matéria lá pra cima. Ele tem temperatura de sobreaquecimento e ele gera calor próprio. É um saco, né? Eu não me importo muito com esse bônus de... De laboratório, né? Porque não dá... Não dá velocidade de pesquisa, né? Funcionou com mais eficiência, mas... Até onde eu lembro, não tava tendo eficiência nenhuma até a última vez que eu vi. Não sei se mudaram, mas não faz muita diferença. Até mesmo que as pesquisas acabam muito rápido. Temperatura subindo. Reator funcionando. Lixo pressurizado. Quanto é que já tá aqui? Olha, já tá verdinho já. Já estamos atualmente aí com 501 rad por ciclo. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.